Tchau, bem-vindos ao canal Itália com a Ana Paula, muito bem-vindo ao canal Itália com a Ana Paula E hoje nós teremos o que, o que? Uma coisa que nós amamos muito! O que é? Música! Então hoje, com muito prazer, eu venho aqui trazer pra vocês uma música que me ajudou nos primeiros passos com o italiano Eu estudava italiano, estudava italiano com músicas, mas aí por conta própria, ainda não tinha o YouTube com pessoas que, né? Poderiam dar uma ajudinha, uma forcinha aí pra entender o significado das músicas, hein? Antes de começar a tradução, o nome da música é Milano. Milano, Milão, a cidade aqui no norte da Itália Tenha em mente uma coisa, que Milão é uma das poucas cidades grandes aqui da Itália Então, é uma cidade que recebe, acolhe muita gente, não só estrangeiros, como italianos, né? De cidades menores que vão em busca de oportunidade Milão é a cidade da moda, é a cidade do trabalho, é aquela cidade que não para nunca Então, essa música aqui é de um cantor chamado Alex Britti E, como eu disse, se chama Milano, Milano, Milão Olha aqui a pronúncia A gente tende a deixar nasalada essa pronúncia do lá, né? Milano Não é Milano, é Milano, Milano Começa assim Aí continua Uma só é suora Suora, singular Suora, plural Então, com duas freiras que caminham perto, lado a lado Numa praça com um grande monumento Com a América nos bares Esse NEI aqui é plural Então, se fosse singular, seria NEL BAR BAR é uma palavra que, seja no singular como no plural, ela continua BAR É invariável Com a moda sempre em festa Milano, que coisa é? La cita de la moda, né? Com a moda sempre em festa Com a gente que lavora sempre tropa Uma outra característica de Milão, né? As pessoas com as pessoas que trabalham sempre demais Tropo é demasiado É algo que extrapola É uma estranha atmosfera de conquista E uma estranha atmosfera de conquista Aí aqui nós temos Coni taxi Sempre um põe encazade Com os táxis Sempre meio furiosos Essa palavra encazade aqui É um palavrãozinho, tá? É um palavrão E os turistas Anche loro Um põe de fretta E os turistas Eles também Loro Eles Anche também Eles também Com Meio apressados Com um põe Um pouco De pressa Com sempre Quella strana Volha De andar via Porque altrove Forse C'è qualcuno Que te aspetta Com sempre Aquela Estranha Vontade De Andar via De ir embora Por quê? Porque Altrove É Em outro lugar Talvez Forse C'è qualcuno Tem alguém Alguém Que Te aspetta Esse aqui é Nós Te aspetta Espera Quem? Nós É Milano Coni suoi Mille dialeti É Milão Coni seus Mil dialetos Coni setimane Lunghe E coni ofici Volta ao fato De que lá É uma cidade De trabalho Com as semanas Longas Cumpridas E com os escritórios Con le bronzature A 100 mil watts Com os bronzeamentos A 100 mil watts Justamente o fato De lá não ser Uma cidade De mar A Itália Sendo uma península Uma península Tem muito mar Em qualquer lugar Que você vá E Milão Sendo a cidade De trabalho De Aquela cidade Assim O pessoal Não vai na praia Para tomar um bronze Mas vai em Faz o que Faz bronzeamento Artificial Então É uma das características Aqui que ele diz Na música E com a vida A pesa A mil Sacrifici E com a vida A pesa É literalmente Pendurada Em mil Sacrifícios Olha aqui Esse verso Pode ser Nas redondezas Ali Perto do centro Estou eu Eu na finestra Que safacha Surtimento Eu na janela Na finestra Que Esse safacha É Dá Para E a janela Que dá Para o cimento Mentre festejo Um ano De malinconia Com a guitarra Per dividir O momento Enquanto Comemoro Um ano De melancolia Com a guitarra Com a guitarra Para dividir O momento Essa palavra Guitarra Pode se referir Seja ao nosso Violão Seja A guitarra Como que se diferencia Se é violão Ou guitarra La guitarra Que é o violão É la guitarra Acústica E A guitarra É elétrica Elétrica Suponho Que nessa música Aqui Se trate Da elétrica Da nossa guitarra Né Essa guitarra Aqui Por quê? Porque Esse cantor Que na realidade É um cantautore Cantautore É aquela pessoa Que compõe E que canta a música Se não o melhor Um dos melhores É guitarrista italiano Atual Então eu imagino Que ele tenha Puxado brasa Para a sardinha dele Se refira A guitarra Guitarra elétrica Anche qui Não tenho nada Para fazer Nono niente Da fare Faccio E miei soli Que due passi Trai palazzi Faço Os meus E soli Que é algo Rotineiro Algo que você Costuma fazer Então eu dou A minha caminhada De sempre No italiano Se usa Costuma-se Enumerar Coisas Né Então tipo Aqui no caso Due passi Não significa Que ele vai dar Dois passos Significa que Ele vai dar Uma caminhadinha Uma caminhada Curta Tá Em italiano Se usa Se usa dizer Vamos ter uma conversinha Se enumera O número De conversinhas Dá Me due pataqui Me dê Dois salgadinhos Não quer dizer Que a pessoa Tem que pegar Um e dois Tá É só um modo De se fazer Aqui no italiano E a propósito Você já viu Isso em livros De italiano Provavelmente não Não só isso Como tantas outras Coisas que eu mostro Por aqui Então fique sempre Ligado aqui Porque o que eu Falo aqui Não se ensina Nos livros Tá bom E eu espero Estar ajudando vocês A entender Muitas coisas Inclusive quando vocês Vêm aqui Tem uma conversinha Com o italiano Gente eu tô falando Demais hoje Né Enfim Vamos lá Vamos pra música Então Esse domingo Não tenho nada Pra fazer Faço a minha Caminhadinha Entre os prédios Trai palazzi Entre os prédios Pode se usar Seja o tra Como o fra Quando vocês virem Tra ou fra Significa Entre E faço finta De estar bem Pelo menos Esquecer Esquecer Prenderou Per mano Vou pegar Pelas mãos A ansiedade Lance Ansiedade Bem como A raiva Né E também A raiva Ele acompanheró Per um aperitivo Ao bar Este le A A Este le Significa Significa O que A Lânsia E La Rábia São duas Palavras Femininas Então Então Aqui Fica Le Le É plural Feminino Então Le acompanheró E as acompanharei Para um aperitivo Ao bar E al punto justo Le abandono Tra la nebbia E al punto justo No momento certo As Abandono Na Neblina Na névoa Entre a névoa Lembra do Tra e do Fra No meio Digamos No meio Da névoa E no albergo Verso o centro C'è una donna Vive nel lusso Ma con gli occhi tristi Num hotel Perto do centro Há Uma Mulher Vive no luxo Mas aos olhos Tristes Tá vendo Esse aqui Vive É terceira pessoa Tá bom O italiano Fala Como Se lê Então a palavra É com e Ele não vai falar vive Porque se ele falar vive Ele tá se referindo A você Segunda pessoa O italiano Vai falar vive Né C'è una donna In un albergo Verso il centro C'è una donna Que vive Vive Termina com e Então Está falando dela De uma terceira pessoa Basta dar uma olhadinha Na conjugação Do verbo Vivere Então Ela vive No luxo Mas tem os olhos Tristes Veja Plural É aqui Plural Esta noite Também Estaceira Estaceira Essa noite Também Tirará Vai tirar o que A saia Para presenteá-la A quem? Aos Executivos Aos profissionais De sempre A isole que Aos profissionais De sempre Então aqui fala Da vida Dessa mulher Que foi se prostituir Em milão Aí a música termina De novo Repetindo a frase Anche qui Por arrivare Lodore del mare Aprendermi Como nós vimos antes É isso Espero que você tenha gostado Dessa tradução Deixe seu comentário Deixe suas sugestões E nos vemos no próximo vídeo Ah Vou deixar o link da música também Vão lá Escutem Que música maravilhosa E cantem junto Agora vocês sabem O que significa Vão lá Dar uma treinada Nessa música E não se esqueçam De baixar também O pdf Para poder dar Uma estudada melhor É isso Um beijo grande Fiquem com Deus Até a próxima Tchau A la próxima